acho que aqui é uma parada de... isso aqui é metrô, será? tem metrô aqui na cidade? pessoas muito simpáticas, viu gente? então essa avenida aqui que vai até a catedral vou filmar um pouquinho aqui pra vocês porque é comércio, né? pra vocês darem uma olhadinha, a cidade tá amanhecendo agora a temperatura já subiu, já tá quase a 16 graus, ainda bem, né? porque tá passando frio já aqui quebrei minha perninha do óculos, gente mas aí ele só colocou aquele parafusinho, né? da perninha esse óculos, na verdade, ele é... ai que bonito, gente, esse comércio, essa rua do comércio aqui esse óculos, na verdade, ele me aperta um pouco atrás da orelha, sabe? mas como eu troquei o outro também, que é de ficar em casa pra um mais leve porque o outro também tava pesando demais no meu nariz eu ainda tô pagando ele que eu comprei lá em... comprei no Brasil ainda, sabe? lá eu acabei parcelando, ficou um pouco mais caro, mas no Brasil parcela e aqui não, né? aqui se eu desembolsar 100 euros, aqui é na bucha então eu não vou trocar aqui, eu vou esperar quando eu for pro Brasil de novo em janeiro e lá eu troco esse outro óculos aqui pra um mais leve, porque ele machuca um pouco a minha orelha, sabe? gente, olha que coisa fantástica esta cidade, gente eu acho engraçado porque eu falo sozinha o pessoal fica todo olhando pra mim, vendo se estão falando com eles gente, olha que coisa linda essa cidade amando o leão, viu gente? amando um pouco de perto, apesar de que tira um pouquinho aqui a luminosidade é só pra vocês verem as estruturas dos prédios que bonito, a arquitetura, né? dos prédios fantástico então tava falando do óculos pra vocês e o senhor acabou não cobrando a perninha pra mim pensei que ele fosse cobrar uns 5 euros pra colocar o parafusinho não cobrou nada, olha que benção benção, benção, benção muito bonito tudo, viu? olha aí, gente 190 de 229 por 199 mas nem aqui, ó 2 garfas graduadas aqui já tá barato, ó 2 garfas mó graduada com anti-arrefejante e mais só graduado 89 esse tá barato, ó já era um caso pra se pensar, né? mas vou deixar pro Brasil mesmo, sabe? porque lá eu parcela perder de vista e não sinto tanto olha que prédio bonito, gente bonito, bonito, bonito casa Luper Zara Zara, lá temos uma Zara aqui Zarita ai, que cidade linda gente do céu amando o leão não é uma cidade que tem tanto arquitetura turística mas é uma cidade com uma vibração muito boa, viu? Bilbao também Bilbao também teve uma vibração fantástica toda a Espanha, gente toda a Espanha olha, vestidos desde 5 shorts camisa bermuda 6,99 ai, vou ver peraí, gente falou bermuda a partir de 6 e 7 mas só vi lá a partir de 14 vai para o supermercado olha aqui, ó o Ayuntamento de Leão edifício Ordonio 2 esse aqui é um edifício comercial olha que bonito, gente lindo, 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 viu? a gente está chegando então ali perto da catedral do museu olha que lindo gente, amei a cidade fantástica, viu? então essa rua do comércio aqui deve ter mais, né? mas que eu vim de casa até para chegar aqui na catedral essa é a rua que eu peguei então e apaixonei eu apaixonei por Leão bom, gente sentei um pouquinho aqui para dar uma descansada dessa caminhadinha que eu dei vou finalizar o vlog de hoje então que foi essa batida de perna que a gente deu aqui desde ali do passeio até chegar aqui na catedral bem curtinho mas vou fazer vlogs mais curtos até porque meu computador está com problema ali para fazer a renderização então vou fazer vlogs mais curtos aí então vou finalizar o vlog de agora e vou pedir que vocês deixem aquele like aí para fortalecer o canal e se inscrevam se não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí no próximo vlog ainda aqui em Leão que nós vamos então aí na catedral e vamos ver aqui também o museu aqui de perto se vai poder entrar ou não conforme for o preço eu entro conforme for não então deixo um grande abraço aqui de Leão na Espanha para vocês até o próximo vídeo tchau tchau